A empresária Denise Antão foi homenageada com a medalha Anchieta e o diploma de gratidão da cidade de São Paulo em uma sessão solene nesta segunda-feira. A homenagem foi proposta pela vereadora Cris Monteiro do Novo. A parlamentar que acompanha o trabalho de Denise há anos explica que a empresária se destaca em atuações no terceiro setor. A Denise, ela realmente expressa essa gratidão pela cidade de São Paulo com o trabalho voluntário que ela faz há anos. Ela aprendeu isso na família dela e ela vem levando, ela inclusive tinha uma empresa, vendeu a empresa, para poder se dedicar ainda mais ao voluntariado. E eu acho que tem uma coisa muito importante que eu vou falar até no meu discurso, já antecipo aqui, que é o seguinte, a Unibis e outras organizações do terceiro setor da comunidade judaica, eles não prestam esse serviço somente para as pessoas da comunidade. São instituições que prestam serviços e assistência a todo mundo, a todos. Denise Isaaclis Antão é empresária no setor de comunicação e já foi por duas vezes presidente da Unibis, a União Brasileira Israelita do Bem-Estar Social. Instituição que atende crianças, adolescentes, idosos e famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social na capital. A homenageada já participou dos conselhos da Confederação Israelita Brasileira, do Hospital Albert Einstein, entre outras instituições. Mas é no voluntariado que ela faz o que mais gosta. Quando trabalha, principalmente o trabalho voluntário, é tanto do coração e faz tão bem para a gente, que nunca pensei que eu pudesse ser homenageada por esse trabalho. E nesse momento que a comunidade judaica está passando tanto antissemitismo, tudo que a gente nunca via acontecer antes no Brasil, em São Paulo, essa homenagem eu sinto que é uma homenagem muito forte, que não é só para mim, é para toda a comunidade judaica que acredita no certo, que acredita no propósito, que se dedica a melhorar a vida de todos os cidadãos brasileiros, aqui no caso paulistas. Ela sempre foi um exemplo de garra, de perseverança, de resiliência, passamos juntas aí os desafios da pandemia e tantos outros, e é maravilhoso, acho que é um reconhecimento mais do que merecido, é muito bacana. A entrega da honraria foi feita no plenário 1º de maio, do Palácio Anchieta, ao lado de muitos amigos, admiradores e autoridades. Para o marido Cid Antão, acompanhar a entrega da honraria à esposa é motivo de muito orgulho. É uma coisa muito especial, né? Ver o reconhecimento da própria cidade pelo trabalho dela. Então, reflete na família, né? Eu me sinto honrado por ser o marido da Denise e realmente é uma coisa assim muito, muito especial. Ela quando falou que ia receber, eu fiquei extremamente lesangeado por ela, muito mesmo. Eu acho que cada momento, para mim, é algo muito especial na vida dela. E realmente, Denise é uma pessoa especial. Obrigada. Obrigada.